O limitador de velocidade é uma função que permite definir uma velocidade máxima de circulação. A velocidade mínima é de 30 km por hora. Para ativar essa função, pressione este interruptor. Uma luz indicadora acenderá em laranja e a mensagem Limitador Velocidade aparecerá no painel de instrumentos. Para memorizar a velocidade atual, pressione este interruptor. O limite de velocidade substituirá os traços. Mesmo com a velocidade memorizada, o veículo pode trafegar em velocidade inferior, como se não tivesse limitador de velocidade. Porém, a qualquer momento, é possível ultrapassar a velocidade limitada. Basta pressionar a fundo e com força o pedal do acelerador. Ao soltar, a função do limitador é recuperada assim que o veículo atinge uma velocidade inferior à velocidade memorizada. Para aumentar a velocidade, pressione este botão. Para diminuir, pressione este. A função é suspensa quando você pressiona este botão. Neste caso, a velocidade permanece memorizada e a mensagem Em Memória, acompanhada pela velocidade, aparece no painel de instrumentos. Se uma velocidade for memorizada, é possível recuperá-la pressionando este botão. Para desativar a função, pressione este interruptor. A velocidade não é mais memorizada e a luz indicadora em laranja se apaga, confirmando a interrupção da função. Atenção! O limitador de velocidade não atua em nenhuma circunstância no sistema de freios. Para detalhes e outras informações, consulte sempre o seu manual de proprietário ou a concessionária homologada Renault. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos Renault. Atenção!